Aí pessoal, pra todo mundo aí que carga mototaxi hoje em dia, eu sou motorista da 99 e no dia 12 de setembro aconteceu um acidente comigo e com uma passageira na qual eu fraturei a cabícula, quebrei o fêmur e quebrei várias costelas. Tô fazendo esse vídeo hoje pra você, passageiro, que usa esse serviço de mototaxi da Uber e da 99. Sabe qual a segurança que vocês têm? Nenhuma. Porque na hora que vocês precisarem de um seguro, vocês não vão ter seguro nenhum. Porque sabe o que eu estou ouvindo a 99? Que eu não tenho seguro, que eu não tô assegurado de nada. No momento em que vocês precisarem, nem eu nem a passageira tem seguro. Então agora eu quero ver, vai lá 99, se pronuncia 99. Quero ver vocês pronunciarem. Falem pra mim que vocês vão me ajudar agora na minha moto que foi carbonizada, nos meus medicamentos, nas minhas cirurgias que eu vou ter que passar. Eu quero ver vocês pronunciarem. Porque eu tô precisando de ajuda. Eu preciso de muita ajuda. Eu preciso pagar meu INSS, eu preciso de ajuda, entendeu? Eu não tenho dinheiro da onde tirar, entendeu? E a 99 não vai me ajudar em nada. Eu presto serviço a ela e ela não me ajuda em nada. É isso.